Olá, queridos alunos da EJA, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para acompanhar vocês em mais esse momento de aprendizagem. Espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando nesse momento em que os cuidados devem ser redobrados e eu imagino que você já esteja aí com seu material prontinho e com seu cantinho de estudos aí todo arrumado e com tudo pronto para a gente começar nossa aula. Então vamos lá? A nossa aula de hoje vai ser aula de língua portuguesa e ela vai começar com aquela mensagem que nós sempre temos no início para nossa reflexão e a mensagem de hoje é uma mensagem de incentivo para você que já está aí nessa reta final, que já está estudando, chegando aí nos 45 do segundo tempo, não desistir. Estudar não é perder tempo, mas sim encontrar meios de ganhar o mundo inteiro. não é? Talvez você tenha escutado isso, não é? De algumas pessoas. Por que que você vai estudar já dessa idade? Vai voltar a estudar depois de velho? Depois de já ter filhos? Quem tem que estudar agora são seus filhos e não você? Você já perdeu de ano tantas vezes e agora vai voltar a estudar? Pois é, estudar não é perder tempo. Você está investindo em você mesmo e vai encontrar meios de ganhar o mundo inteiro. Porque através do conhecimento você pode conquistar aquilo que você deseja. Então continue investindo no seu sonho e não escute isso que as pessoas estão falando por aí, não. Continue se esforçando e um dia você vai conseguir alcançar os seus sonhos, seus objetivos e tudo isso através da educação. Vamos lá, né? Já que estudar é ganhar o mundo, então vamos ganhar o mundo começando aqui a nossa aula com as perguntas iniciais. Falando sobre língua portuguesa, o que é que você entende por ortografia? Você já estudou ortografia? Sabe o que é? Sabe fazer as regras de ortografia corretamente? Você encontra dificuldade para escrever as palavras corretamente quando você faz um ditado ou quando você faz um texto? E aí quando vem a correção, aí encontra um monte de erros, um monte de erros. Você tem essa dificuldade ou quando você faz, você não encontra essas dificuldades? Existe um macete aí, que é a leitura, porque quanto mais você lê, mais você se acostuma com a escrita daquelas palavras e automaticamente a sua memória copia aquelas palavras, né? Ela copia a imagem daquelas palavras e quando você vai escrever, você já escreve da forma correta, mesmo sem pensar na regra. Você já lembra que aquela palavra é escrita com aquelas letras. Mas, para você que ainda tem essa dificuldade, na aula de hoje nós vamos conhecer algumas regras de ortografia mais comuns e você vai conseguir acertar na escrita daqui para frente. Então, fica ligado, preste atenção nessas regras, caso você comenta alguns desses erros ou tenha alguma dessas dúvidas, porque hoje nós vamos falar sobre esse assunto, né? Sobre as letras que você pode usar ou não, quais são as regras, quando usar, quando não usar. E aí, tudo isso vai ajudar você a melhorar a sua escrita. Vamos lá, começando. Erros de ortografia são comuns. Então, não é só você que comete esses erros. Todo mundo que se propõe a escrever pode cometer erros ortográficos. Até mesmo pessoas estudiosas, pessoas que já estudaram. Professores, doutores, mestres, todo mundo pode cometer erros de ortografia. Eles são comuns. Às vezes, na hora que nós estamos digitando um texto, pode ocorrer esse erro. Se a gente não prestar atenção, podemos cometer esse erro, esses erros ortográficos. Mas, esse erro pode acontecer na forma correta de uma escrita em uma palavra, bem como no correto uso dos sinais de acentuação e sinais auxiliares da escrita. O de acentuação são agudo e circunflexo. E sinais auxiliares é o sinal de tio e o trema, que não existe mais, não se usa mais. Mas, o acento, o sinal auxiliar, na verdade, que não é um acento, o tio, por exemplo. Por exemplo, algumas vezes as pessoas esquecem de usar, colocam o tio em cima do O, né? Aí colocam o coração e colocam o tio em cima do O, fica o coração O. Enfim, esses erros acontecem. E são comuns. Mas, hoje nós vamos aprender um pouco mais para diminuir a ocorrência desses erros, não é? E esses erros ortográficos ocorrem principalmente porque não existe uma ocorrência direta entre todos os grafemas, ou seja, a escrita, e os fonemas, o som da língua portuguesa. Ou seja, entre todas as letras e os sons que elas podem representar. Um som pode ser representado por várias letras e uma letra pode representar diferentes sons. O que isso significa? Significa que, às vezes, nós queremos escrever a palavra do mesmo jeito que nós falamos ou do jeito que nós ouvimos. E aí, na hora de passar para o papel, a gente se confunde, né? A gente fala o som de Z, que é escrever com Z. Por exemplo, quando eu comecei a escrever, eu queria escrever o meu nome Laíse com Z. E eu não admitia de jeito nenhum, acho que eu tinha uns seis anos, eu não admitia de jeito nenhum que o meu nome fosse escrito com S. Eu achava isso um absurdo, que meu nome fosse escrito com S. Se o nome era Laíse, o som era o som de Z. Tinha ali todos os fonemas, né? O L, o A e o I. E por que tinha que ser um S? Eu não entendia que essa era uma regra, e que eu precisava seguir essa regra, que meu nome realmente era assim. Mas, exatamente por essa diferença entre o som que eu escutava da palavra, né? Os fonemas, e as letras com a qual ele era escrito, que são os grafemas. Então, essa correspondência, às vezes, é que gera essa dúvida, e acaba ocorrendo esses erros ortográficos. Mas, nós vamos conhecer algumas agora, e aí você vai já entender. A primeira é o emprego da letra H. E aí, o H se emprega em algumas situações. Quando a tradição da escrita do nosso idioma assim determina. E aí é que entra a leitura. Quando você lê as palavras que são com H. E você já decorou que aquelas palavras são escritas. Porque é uma tradição. Homem, higiene, honra, hoje, herói. Não existe uma regra de sintaxe ou de construção das palavras para que eu utilize o H. Mas, a tradição escrita da língua portuguesa diz que homem se escreve com H na frente. Higiene, se começa com H. E todas as outras palavras que estão escritas aí, e ainda outras. Então, aí é que vem o papel da leitura. Você pode acabar errando por não saber que aquela palavra existe e que é escrita com H. Emprega-se o H também no final de algumas interjeições, que são aquelas palavras que exprimem emoções. Como O, A. E aí, ao invés de colocar somente a vogal, nós colocamos o H para dar essa entonação aí de emoção. No interior dos vocábulos, não se usa H. Ou seja, dentro das palavras, não se costuma usar H. E aí, a gente chama atenção para os nomes das pessoas que estão escritos com H. Por exemplo, Mateus, Tiffany. Não estão dentro dessa regra aí, ortográfica. Lógico que os nomes, o nome de cada pessoa é de sua propriedade, foram os pais que escreveram. Mas dentro da língua portuguesa, dentro das palavras, não se usa a letra H. Exceto quando são palavras compostas que o segundo elemento com H se une por hífen ao primeiro, ou seja, que já são duas palavras e a segunda já tem o H, aí então junta e coloca o hífen. Ou, quando ele faz parte dos dígrafos, C, H, LH ou NH. Aí, nesse caso, pode-se colocar o H no meio das palavras. Fora isso, né, se eu quiser chamar a minha filha de Natália e colocar um H no meio, essa expressão aí desse nome não é da língua portuguesa. Pode ser, por exemplo, da língua inglesa ou de outros idiomas. O emprego da letra Z. Emprega-se a letra Z nos seguintes casos. Nos sufixos ES ou ESA, usados para formar substantivos abstratos derivados de adjetivos. Então, se eu tenho um adjetivo, por exemplo, rígido, e eu quero formar um substantivo a partir dele, e coloco, e preciso colocar um sufixo, né, um pedacinho no final da palavra, rígido, rigidez, rico, riqueza, belo, beleza. Então, todas essas vão ser com Z. E nas palavras derivadas de uma primitiva que já é grafada com Z. Ou seja, a palavra primitiva já é escrita com Z, então a derivada também vai ser com Z. Por exemplo, se eu tenho a palavra cruz, e aí vem a palavra cruzeiro, cruzada, e todas as outras que são derivadas dessa palavra cruz vão ser com Z. Encruzilhada, por exemplo, é uma palavra que deriva da palavra cruz. Então, vai ser também escrita com a letra Z. Outro exemplo, a palavra deslize, que é a palavra primitiva. As palavras que são derivadas dela, como deslizar, deslizante, que muda aqui o finalzinho, mas ela continua sendo escrita com Z. Então, se você tem dúvida, se a palavra é escrita com Z, você se pergunta, de onde é que vem essa palavra? Ela é derivada de onde? Caso contrário, você vai, então, buscar no dicionário, de onde é derivada essa palavra, e aí você busca no dicionário, que ele sempre vai estar ali para tirar essas dúvidas da gente. Emprega-se a letra X, por exemplo, falávamos da letra Z, agora a letra X. E os seguintes casos, depois de um ditongo, lembra que nós já estudamos ditongo? Duas vogais juntas, então nós sempre vamos usar o X, e não o CH. Quando nós queremos esse som, depois de um ditongo, nós vamos usar o X, como é? Caixa, peixe, trouxa, e outras palavras que também são dessa mesma linha. Depois de um ditongo, sempre o X. Olha como ficaria estranho, se a palavra caixa fosse escrita com CH, ou peixe ou trouxa, ficaria estranho. Depois de uma sílaba inicial em, como enxurrada ou enxaqueca, mas, nesse caso, também tem algumas exceções, como enxer, enxarcar, enxumaçar, e os seus derivados. E depois do ME, inicial, que nós temos como exemplo, mexer, mexilhão, mexerica, e aí nós temos como exceção, a palavra mexer e os seus derivados. E até o som da palavra é diferente, né? Não é mexer, mexer, é mexer, então é diferente. E também nas palavras de origem indígena e africana, como Xavante, Xangô, e outras também, que são de origem indígena e africana, são escritas com a letra X, né? Porque não tem a letra CH nesses vocabulários, o dígrafo CH nesses vocabulários. E é o emprego na letra G. Quando é que se usa a letra G? Muitas pessoas têm essa dificuldade, essa dúvida, de quando é que eu emprego a letra G ou a letra J. A letra G, por exemplo, nós temos algumas regras que podemos seguir para usá-la. Nas terminações, ágio, égio, ígio, ógio, ujo. Então, todas as palavras que têm essa terminação vai ser sempre com a letra G. E aqui nós temos os exemplos, prestígio, refúgio, mas nós temos outras que podem ser. Estágio, relógio, também, por exemplo, são palavras que vão ter a letra G. Prodígio, privilégio, pedágio. Então, essas palavras que terminam com, que têm essa terminação, vai ser sempre com a letra G. E as palavras que têm terminações, agem, igem, ugem, essas daí também vão ser usadas a letra G. garagem, garagem, ferrugem, fuligem, passagem, entre outras, vão ser utilizadas aí com a letra G de gato. justamente, ela faz o mesmo som que a letra J, porém, seguindo essa regra aí, você não tem mais como errar, né? Você não vai, por exemplo, mais escrever relógio utilizando a letra J. refúgio, prestígio, ferrugem, todas essas palavras. A letra J, ela é utilizada em algumas palavras, que também é segundo a tradição, a tradição da língua portuguesa, a tradição escrita da língua portuguesa. E aí, então, a letra J, você vai observar a partir da sua leitura, onde é que ela é utilizada. E ela também é utilizada em palavras de origem indígena. Em palavras de origem indígena, também é utilizada sempre a letra J. E aí, quando nós usamos o R ou RR? Essa é uma dúvida também muito comum, que acontece muito, quando a gente vai corrigir, nós, professores, nós vamos corrigir a escrita dos alunos, textos, ditados. Quando vamos corrigir as provas, os alunos esquecem bastante desses detalhes, quando é a letra R ou RR. Então, se você tem essa dificuldade de saber quando você usa a letra RR ou RR ou RR, preste atenção. Porque a letra R, ela pode representar dois sons diferentes. E aí, a sua escrita vai acompanhar o som que você quer produzir com aquela palavra. O som brando é esse som RR, que é um som curto, rápido, aquele que faz tremer a nossa língua. E ele acontece quando a vogal está sozinha entre vogais. Por exemplo, arame, irado, érica, oração. Nessas palavras aí, você vai utilizar um R sozinho no meio de dois vogais. Olha aqui. Esse R está entre o A e o A. Aqui ele está entre um I e um A. Aqui está entre um E e um I. E aqui ele está entre um O e um A. Então, ele está entre duas vogais, mas como ele está sozinho, ele tem o som R, o som brando. Mas ele também, mas ele também vai ter o som brando quando ele estiver após as consoantes B e D. como, por exemplo, na palavra bravo, quadra, abril, André, após essas consoantes, e outras também, ele vai ter esse som brando. Então, aí você já sabe que você vai usar o R. Tem gente que confunde e coloca L. Não é a letra R, que tem esse som. tremeu a língua, é um R que você vai colocar ali. E o som forte, aquele som que sai de lá do fundo da garganta para a gente conseguir falar, ra, re, ri, ro, rua. Esse som forte acontece quando ela está sozinha no início das palavras. Por exemplo, rato, roupa, Rita, Renato. Nessas palavras aqui, ela vem sozinha no início, porque aí ela já vai formar essas sílabas. Ela forma essas sílabas. E aí nós já sabemos, quando a gente aprende a ler a família silábica do R, aí a gente lê logo essas palavras que começam com R. Porém, ela também tem esse som forte quando ela vem após outras consonantes, como nessas palavras aqui, olha. Gerro. Ela está aqui sozinha, no meio da palavra, mas ela vai ter o som normal dela, o som forte. Por quê? Por que eu não preciso dobrar ela, colocar dois R aqui? Porque antes dela veio uma consoante. Então, eu não vou falar essa palavra aqui, ler gerro. Assim como o nome esron, que muita gente chama esron, mas, se aqui antes dela eu tenho a letra S, eu tenho uma consoante, então, esse som aqui vai ser um som brando, esron. Como também na palavra gelra, né, aquelas aberturas que o peixe tem ao lado da cabeça para respirar, se chama gelra e não gelra. Por quê? Porque esse R aqui vem depois de uma outra consoante, que é o L. O R também vai ter esse som forte quando ela aparecer dobrada entre vogais. Então, quando ela está no meio de duas vogais e você quer produzir esse som R, 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 RU, você vai colocar dois R's. porque se eu tiver um R só, eu vou, eu vou ter somente o som brando. Eu só tenho o som brando. Por exemplo, arranjo, carro, pirraça, sarrapo. Mas vamos pegar a palavra carro, por exemplo. Se ela tivesse um R só, aqui, então, ficaria caro. E essa palavra tem outro sentido, significa outra coisa. Então, por isso que é importante eu saber utilizar corretamente as palavras e as letras na minha escrita. Mas vamos lá, continuando. Quando eu quero empregar o S com o som de Z, ele vai aparecer nos sufixos ex, exa, isa, que são utilizados na formação de palavras que indicam nacionalidade, profissão, estado social, títulos honoríficos, como, por exemplo, chinesa, chinesa, burguês, burguesa, poetisa. Aí eu vou ter um S sozinho. Nos sufixos oso e osa, que significam cheio de e que são usados na formação de adjetivos. Aí já é o contrário, né? Eu tenho um substantivo e eu vou, coloco oso e osa para formar um adjetivo. Então, sempre que eu tiver uma palavra que termina com oso ou osa e for um adjetivo, ela vai ser com a letra S. Então, eu comi um bolo gostoso. Eu vou escrever gostoso com S. Eu não vou colocar a letra Z, porque aí vai estar errado. Isso é um erro que acontece muito, muita gente, Muitos alunos trocam o S pelo Z nesse, nessa palavra, nessas palavras que terminam com oso ou osa. Também pode acontecer depois de ditongos, assim como o X acontece também quando a gente quer esse som, o S também como em coisa, maisena, neusa. Nas formas dos vermos por e querer e os seus compostos, o Zer, reposesse, quis, quisemos e nas palavras derivadas de uma palavra primitiva grafada com S. Ou seja, se a palavra primitiva já escrita com S, as derivadas também vão ser. Análise é a primitiva, então analisar, analisado, também vão ser com S. Pesquisa é a palavra primitiva, então a palavra pesquisar, pesquisado, também vão ser com S. Então olhando a primitiva você sabe como escrever a derivada. Já o S e S acontece quando queremos manter o som do S mesmo entre duas vogais e aí nós precisamos dobrar o S, como em passado, disse, assinar, assunto, cassino, aí você vai prestar atenção no som que você quer e vai colocar ali o S dobrado. Hoje você aprendeu regras de ortografia para escrever melhor. E a partir de agora ficará mais fácil escrever as palavras tendo menos dúvidas. Faça autoditados quando você quer, você olha uma coisa ou lembra de uma palavra e você vai mesmo escrevendo listas de palavras ou de frases e você depois pode corrigir por um dicionário físico online para fixar esse aprendizado. Compartilhe este conhecimento e coloque em prática sempre que precisar, porque é a prática que vai te levar a melhorar a sua escrita. Então, um abraço para você, espero que você tenha gostado, que tenha aprendido algo novo com essa aula. fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.